A palavra em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Jorge Costa, se faz favor. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. A transição energética é uma oportunidade também para a redução de custos no sistema elétrico, se estiver de mãos dadas com o combate à pobreza energética, em vez de ser a forma de criar novas rendas, como sucedeu sobre os diversos governos que dirigiram o processo de transição para as renováveis ao longo dos últimos anos. A eficiência em investimento na reabilitação, a produção descentralizada, são oportunidades para essa redução de custos e são oportunidades para um sistema mais sustentável do ponto de vista ambiental. Mas não se vai conseguir o milagre de baixar o IVA da eletricidade, reduzir a dívida tarifária e ter um impacto na fatura sem atingir as rendas instaladas no sistema eletroprodutor. E é preciso lembrar, já aqui foi feito, os QMEC foram introduzidos pelo Governo PSD-CDS, Sr. Deputado Hélder Amaral. E essa é a sua história. E, portanto, não nos conformamos com o argumento de que os QMEC estão à beira do seu fim, aproxima-se daqui a uns anos eles já vão acabar. Falta uma década, Sras. e Srs. Deputados, e nessa década não nos podemos dar ao luxo de deixar na pobreza energética, de ter os índices de mortalidade excessiva no inverno que hoje temos, à conta da fatura energética mais cara da Europa. E, portanto, na revisibilidade dos QMEC, no processo de auditoria que a ERCE vai ter que reforçar, como ficou decidido no último Orçamento de Estado, e na renegociação das rendas energéticas, é possível e é urgente diminuir a fatura energética. Não nos enganamos sobre aquilo de que estamos aqui a falar, porque na oposição os discursos tornam-se mais claros, mas quando se está no Governo não tem sido o caso, nem tem sido a prática. Existe uma porta giratória entre a política e os negócios, que tem no sistema elétrico e no sistema energético uma das suas sedes principais. 20 ministros, desde que foi privatizada a EDP, já passaram pelos quadros da administração da própria EDP, e esse trânsito, essa promiscuidade entre o Governo e as decisões políticas, e depois a passagem para o setor privado e a decisão nos grandes negócios, é o que explica que se mantenham ao longo de décadas as políticas que têm feito os portugueses pagar. Quando olhamos para as reações à proposta que o Bloco de Esquerda avançou sobre a recuperação do controle público, do despacho, do planeamento estratégico, das funções de soberania que estão hoje consignadas à REN, encontramos a reação mais desbragada do ponto de vista público e dos consumidores. Vem Rodrigo Costa, Presidente da REN, a cenar com a possibilidade de apagões no sistema e de problemas de cortes de abastecimento. Não é a primeira vez. Nestas empresas estão habituados ao máximo privilégio e não aceitam a mínima crítica. Quando se introduziu a tarifa social, veio Nuno Ribeiro da Silva, o Presidente da Andesa, dizer que isso teria consequências na qualidade do serviço. Reparem, os Presidentes destas empresas, quando o seu negócio e o seu monopólio se torna debate político, só têm um reflexo, ameaçar os consumidores, ameaçar o sistema e dizer às pessoas que têm o poder e o domínio sobre este monopólio e que podem prejudicar a vida da economia e das pessoas. Não aceitamos este sistema de ameaça, não aceitamos essa prepotência do privado sobre um sistema elétrico que foi construído com o esforço dos contributos, com o esforço dos impostos, com o esforço da política pública, quando estavam sob o controle público e, portanto, essa arrogância tem que ter resposta política. Não contamos com estes agentes privados e com a sua ganância para serem parte da solução, mas eles sabem que contam com o Bloco de Esquerda como adversário do rentismo, como adversário do abuso sobre os consumidores e é nesse papel e é nessa função que nos vão encontrar em todas as alternativas positivas para os consumidores, para a transição energética em direção às renováveis, mas sempre com o sentido do que é o interesse público e sem transigências em relação ao rentismo. Muito obrigado.